Amém. Pai, pois somos pecadores, não somos merecedores, ó Pai, mas tenha misericórdia de nós, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, nos limpa, Senhor Jesus, pois a Tua palavra diz que aquele que é limpo e que fosse mais, ó meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, que sejamos limpos, Pai, aleluia-nos pela Tua palavra, aleluia-nos, pois a Tua palavra nos significa, a Tua palavra transforma, ó Deus, a Tua palavra liberta e que no nome santo do Senhor Jesus, que sejamos libertos, meu Deus, sejamos transformados, aleluia, só glória. Meu Deus, tomam os pais daquela criança em Tuas mãos, meu Deus, que perderam aquela criança, meu Deus, e os pais são cegos do Senhor, comporta o coração deles, ó Pai, ajuda eles nesta luta, nesta tempestade, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, seja com eles, Pai, venha te pedir nesta noite, ó Pai, aleluia-nos pela vida, pela família dela, pela família dela, pela vida, meu Deus, de todos quantos entrarem por essas portas nesta noite, que seja focado pelo Senhor, seja abençoado por Ti, meu Deus, aleluia-nos, glória a Deus, ó Pai, tomem Tuas mãos, aleluia-nos, este culto, tomem Tuas mãos os demais cultos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, glória a Deus, aleluia-nos, aleluia-nos, santo e exaltado em Teu nome, Jesus, glória a Deus, aleluia-nos, aleluia-nos, aí, tomem Tuas mãos, ó Pai, os membros desta igreja, Pai, os obreiros, Pai, toma a vida de cada um deles em Tuas mãos, para o conto, meu Deus, de cada um dos Teus filhos, aí, no nome do Senhor Jesus, aqueles que estão passando por momentos difíceis, estão passando por lutas, por dificuldades, até mesmo desanimado, desperta, ó Deus, desperta, ó Pai, levanta-nos, ó Deus, aleluia-nos, é no nome santo do Senhor Jesus, que eles sejam tocados por Ti, ó Pai, renovados pelo Teu Espírito Santo, aleluia-nos, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, meu Deus, não deixe, meu Deus, em um dos Teus filhos ficarem postados, meu Deus, mas que, no nome do Senhor Jesus, que eles possam estar levantando a Pai, novamente, em nome do Senhor Jesus, para engrandecer o Teu nome, ó Deus, no nome do Senhor, glória a Deus, por Deus, aleluia-nos, ó Deus, glória a Deus, para a nossa medicação nesta noite, salmo 16, ó Jesus, Glória a Deus, salvo e exercício Para a nossa meditação Guarda-me, ó Deus Porque em ti Me refugio Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor Outro bem não possui Senão a ti somente E como os santos E como os santos Que na terra São eles Os montáveis Nós, paz e tentoso No meu prazer Muitos serão As penas dos que trocam O Senhor Por outros dedos Não oferecerei as suas Vivações de sangue E os seus órgãos Não promoscerão Glória a Deus, salve e Jesus O seu nome, ó Senhor É a porção Da minha herança É o meu cálice Tu és o meu alinhão Da minha sorte Cai em mim As divisas Sem lugares a menos E muito linda Minha herança Minha herança Bendito, ó Senhor Que me aconselha Pois até durante a noite O meu coração Me ensina Ó Senhor Tenho sempre a minha Tem sempre a minha presença Estando ele na minha direita Não serei abalado Alegre-se Pois o meu coração E o meu espírito Exunda Até o meu corpo Repousará Segura Pois não deixará A minha alma Na morte E nem permitirá Que o teu santo Veja a corrupção Tu me fará ver O caminho Da vida Na tua presença A plenitude De alegria E na tua destra Delícias Perpetualmente Louvado Seja teu nome Jesus Pai querido Em nome do Senhor Jesus Toma este lugar Em tuas mãos Ó Pai Toma os loucos Nesta noite Pai Em nome do Senhor Jesus Quebra barreiras Pouco a cor Esquerda Pai Planos do inimigo Pai Em nome do Senhor Jesus Para que ele nos Língua Nos purifica Transforma-nos Ó Pai Em nome do Senhor Jesus E que sejamos Ó Pai Verdadeiros adoradores Do Senhor Que te adora Ó Pai Em espírito E em verdade Aleluia Glória a Deus Deus Glória a Deus Música Assim voar com o céu Dança e adorar Quando o tempo seca Precisa achugar Meu coração Tem ser em ti Deus veio E Deus veio Não se composta Não se apurar Quando terra seca Precisa achuar Que o coração Tem ser em ti Vem ver E Deus veio Vai chover Senhor Jesus Derruma a chuva Neste lugar Enquanto eu rio Senhor Jesus Eu vou dar No meu coração Não se composta Não se apurar Como terra seca Precisa achuar Sua Meu coração Tem ser em ti Vem ver 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 Rai 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 Neste lugar Ele me manda É alta a chuva deste lugar O meu filho, Senhor, fez-me mudar o meu coração O meu filho, Senhor, fez-me mudar o meu coração O meu filho, Senhor, fez-me mudar o meu coração O meu filho, Senhor, fez-me mudar o meu coração O meu filho, Senhor, fez-me mudar o meu coração O meu filho, Senhor, fez-me mudar o meu coração O meu filho, Senhor, fez-me mudar o meu coração O meu filho, Senhor, fez-me mudar o meu coração O meu filho, Senhor, fez-me mudar o meu coração O meu filho, Senhor, fez-me mudar o meu coração O meu filho, Senhor, fez-me mudar o meu coração O meu filho, Senhor, fez-me mudar o meu coração O meu filho, Senhor, fez-me mudar o meu coração O meu filho, Senhor, fez-me mudar o meu coração O meu filho, Senhor, fez-me mudar o meu coração O meu filho, Senhor, fez-me mudar o meu coração O meu filho, Senhor, fez-me mudar o meu coração O meu filho, Senhor, fez-me mudar o meu coração Só ele é o meu mar, não tem aspecto igual Se a prazer para a honra, Deus vai te atravessar E você vai enrolar o milhão de glória Toda vez que o mar que me for passar Já me mostro deste homem, cara, te atuar É na prova, está difícil, é que me bate em pé Pode chamar este homem que me perguntei Se passar, se ver no fogo, na parte, tem mar Se nas águas, o passar e só pode afogar Faça que nem pisar, é que o mar faleçou E o nome do Senhor, do índio, do índio, do mar Se passar, do outro lado, do cano Por que Deus estiver frente ao mar E não puder na cabeça Te ame este homem, como é Só ele ali, eu mar Não tenha medo, irmão Se a prazer para a honra, Deus vai te atravessar E você vai enrolar o milhão de glória Toda vez que o mar veneno tiver que passar Já me mostro deste homem, para te ajudar É na prova, está difícil, é que ele vai te ver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passar, se ver no fogo, na parte, tem mar Se nas águas, o passar e só pode afogar Faça que nem pisar, que o mar atravessou E o nome do Senhor, do índio, do índio, do mar Do outro lado, do canto 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 Tá no meu sequentro Aleluia O cheio é louva Se tivesse시고ido é o teu nome, Jesus Glória a Deus Amém Amém Glória a Deus Aleluia Vamos fazer uma oração, igreja São, aleluia E exalto Você faz o teu nome, Jesus Pai, eu coloco mais uma vez Em oração, diante do Senhor Vai juntar mais para a tua igreja Com este lugar em tuas mãos, oh Pai Em nome do Senhor Jesus, abençoa O Deus, a vida, oh Pai, com teus filhos Pai, em nome do Senhor Jesus Oh Pai, Pai, nos garante A igreja, eu sei que a presença Do Senhor é ideal neste lugar Oh, aleluia Em nome do Senhor Jesus, oh Pai Que teu Espírito Santo Tenha liberdade nesta noite Para renovar, para valerizar O Espírito Santo, oh Santo Deus, oh Deus, oh Pai Oh Pai querido, com teu filho Em tuas mãos, que estará ministrando A tua palavra nesta noite Ai, eu amo também, ameste Pela vida de cada um, que está dentro A casa desta noite, para a vida Aqui, meu Deus, ai, em nome do Senhor Jesus, que todos sejam Tocados pelo Senhor E abençoados Em nome de Jesus Aleluia Louvado e agradecido É o teu nome, Jesus Aleluia Oh, glória a Deus Sempre exaltado É o teu nome, Jesus Aleluia Amém Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Amém Oh, glória a Deus Estou cercado sobre este princípio para ó Sendo impedido de você Eu sei Seguir o teu corpo caída sobre mim 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 Na presença do rei Eu não vou Onde se eu estou Na presença do rei Então eu te irei Então eu te irei Abra-se o ar E eu passarei O balde dançando Em sua presença Então eu te irei Abra-se o ar E eu passarei O balde dançando Em sua presença Por isso eu vou Onde se eu estou Na presença do rei Eu não vou O balde dançando O balde dançando Na presença do rei Então eu te irei Onde se eu estou Na presença do rei Eu não vou Onde se eu estou Na presença do rei E não eu te irei E não eu te irei Abra-se o ar E eu passarei O balde dançando Em sua presença Senhor Aleluia Glória a Deus Filho de Pé Vamos orar Glória a Jesus Para receber o cérebro do Senhor Que está na ministra Na palavra Nesta noite Amém Glória a Deus Louvado e agradecido Em teu nome Jesus Aleluia Amém Amém